Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo e deixem seu comentário. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração do Cerco de Jericó A oração do Cerco de Jericó, mais conhecida como a oração de Jericó, não é uma prece simples. Ela precisa ser feita durante sete dias e noites, e tem como referência o livro de Josué, capítulo 6. Comece orando o Creio em Deus Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Depois, faça a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Primeira leitura. Finalmente, fortalecemos-nos, no Senhor, pelo seu soberano poder. Revistamo-nos da armadura de Deus, para que possamos resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomemos, portanto, a armadura de Deus, para que possamos resistir nos dias maus e mantermos-nos inabaláveis no cumprimento do nosso dever. Fiquemos alerta, as cinturas cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciarmos o Evangelho da paz. Sobretudo, abracemos o escudo da fé, com que possamos apagar os dardos inflamados do maligno. Tomemos, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a Palavra de Deus. Intensifiquemos as nossas invocações e as súplicas. Oremos em toda circunstância, pelo Espírito no qual persevera em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E oremos também por nós, para que nos seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual somos embaixadores, prisioneiros. Vamos apredoá-lo publicamente e com desazombro, como é o nosso dever. Amém. 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 Amém.